Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis GTI Deboche, DJ Matheus Trindade Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais gosta de botar no mundão De cordão de elite, 18 quilates, põe no pulso logo um bright Que tal tá bom, de lupa bochilom, bombeta branca e vinho Champanhe para o ar que abre nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento Vermes, que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra, e eu não era assim Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa, o cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que, eu que sempre quis um lugar Gramado e limpo assim, verde como o mar Cerca as brancas, uma seringueira com balança Desbincando pipa, cercado de criança Ho, ho, brau, a corda é sangue bom Aqui é capão redondo, tru, não pokémon Conzoma, suga em vez, é estresse concentrado Um coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir, pior que Eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco Culpa dos imundo, do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver Um malote com glória A fama indo do lado em pacote Se é isso que cês querem, vem pegar Jogar no rio de merda e ver vários pular Dinheiro é foda Na mão de favelada é mó goela Na crise vários pedra noventa esfarela Vou jogar pra ganhar o meu money vai e vem Porém, quem tem, tem, não penso zói nem ninguém O que tiver que ser, será meu Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi ou de Citroën Indo aqui, indo ali, só pande vai e vem No capão, no apurar, vou colar Na pedreira do São Bento, na fundão, no peão Sexta-feira, de tanto solar, o luar representa Ouvindo Cassiano, rá, os gambé não aguenta É, mas se não der, negou, que que tem? O importante é nós aqui, junto no que vem O caminho da felicidade ainda existe É uma trilha estreita em meia selva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora? E nunca mais vê seu pivete Embora da casa dá o carro Uma groc e uma fal Sobe cego de joelho, mil e cem degrau Quente é mil grau O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem Deus é o juiz Enquanto Zé Polvinho apedrejava a cruz E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus Ó, aos 45 do segundo arrependido Salve e perdoado é Dimas o bandido É louco bagulho, arrepia na hora Dimas, primeiro vida louca da história Eu digo glória, glória Sei que Deus tá aqui E só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Programado pra morrer Nós é Certo é certo É dê do que der Firmeza não é questão de luxo Não é questão de cor É questão que fartura Alega um sofredor Não é questão de preza Negoida é essa Miséria Traz tristeza e vice-versa Inconscientemente vem Na minha mente inteira Na loja de tênis O olhar do parceiro Feliz De poder comprar O azul O vermelho O balcão O espelho O estoque A modelo Não importa Dinheiro é puta E abre as portas Dos castelos de areia Que quiser Preto e dinheiro São palavras rivais É? Então mostra pra esses cus Como é que faz E seu enterro foi dramático Como o blues antigo Mas de estilo Me perdoe De bandido Tempo pra pensar Quer parar Que cê quer Viver pouco como rei Ou muito como um zé As vezes eu acho que Todo preto como eu Só quer um terreno no mato Só seu Sem luxo Descalço Nadar no riacho Sem fome Pegando as frutas no cacho Aí truta é o que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma nota de cem Vida louca Porque o guerreiro de fé nunca gela Não agrada o injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como um homem é o prêmio da guerra Mas ó Conforme for Se precisar Afogar no próprio sangue Assim será Nosso espírito é mortal Sangue do meu sangue Entre o corte da espada e o perfume da rosa Sem menção a rosa Sem massagem A vida é louca Negó Nela eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde guerreiro Dimas 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 E são poucos que aderem GTI Deboche DJ Matheus Trindade Terra de piranha, uma sete pack Penso da coronha, demigia, entra tech A quebrada é medonha, mas não pros moleque Os vai comprar maconha e nós diverte de uma sete E são poucos que aderem, aderem, aderem Aderem, aderem, aderem E são poucos que aderem, aderem, aderem Enquanto o bis faz parte, se assanham, frevam, piram Ô lugar de xaladá, safadeza tem tamanho A bizarru é droga e bar, e numa seita leva banho Paraíso de bandido, imprevisível que compõe Tênis Nike, back bright, Glock House que dispõe Dois desejo, um prazer, no chá de uísque motel Deixa os verdinho florescer, e perfumar minha babel Os boy de lombra que é maconha, quando aciona os nex spell As parte assanha, morde a fronha, encantada com o castel Hidropônico pro ar, fumaça cinza que bronzeia Frevo hoje é open bar, e não admite, joga areia Alguns aderem a lombra, e só poucos caem na teia A terra é de piranha, e não tem canto da sereia Terra de piranha, fumaça de beck Penso da coronha, denuncia, entra a tec A quebrada é medonha, mas não pros moleque Os boy compra maconha, e nós diverte de uma sete E são poucos que aderem, aderem, aderem Aderem, aderem, aderem E são poucos que aderem, aderem, aderem Enquanto isso as patícias assanham o frevo E o frevo em piranhão, traz Johnny Walk pra mim Que hoje nóis tá de cima, puro e rep e alecrim Em terra de piranha, onde patrão das escamas é rei Bright, beauty, night, mini puta nas carretas tem Artigo 12, naquina, entubina os boy de farinha Robôzinho de moicano, passa serol nas novinha Hoje tem Johnny Walk, em sua tribo, catre, campare Gostosa no neon, mas fim de noite é playtime A glomerou geral, e canqueira já teriam Robin Hood digital, de aro, vinte e mais de mil Favela, fábrica de beira-mar na função Babilônia, camicasa e solo fértil de cifre Terra de piranha, fumaça de beck Penso da coronha, denuncia a Entratec A quebrada é medonha, mas não pros moleque Os boy compra maconha e nós diverte de uma sete E são poucos que aderem, aderem, aderem Aderem, aderem, aderem São poucos que aderem, aderem, aderem Enquanto isso as patícias assanham o frevo Cresci no meio do crime, esqueci quantas vezes real Na terra desses piranha, não tem confete pro céu Adolf Hitler e Saddam, super herói da Rotam Quebrada, aplaude aos moleque, fã clube dos Talibã Eu fiz da rua que vive pra mim o melhor lugar Terra de vagabundo, fumacê Lombra de bar, amante da madruga Garoa fina, chuva Caiu a Babilônia, mas tão poucos deram É louco, pode apostar Ninguém nota o lugar Enquanto os boy fumam a maconha Aqui tem uns pra cobrar Desbaga lá de sedã Dandolé na rota Periga vai seduzir Chamar pro seu divã Terra de piranha, fumaça de beck Penso da coronha, denuncia a Entratec A quebrada é medonha Mas não pros moleque Os boy compra maconha e nós diverte de uma sete E são poucos que aderem Aderem, aderem Aderem, aderem, aderem E são poucos que aderem Aderem, aderem Enquanto isso as partes Se assanham o frevo, piranhou Fulpe, pillanou Fulpe, pillanou Uai vida, é o GTI Deboche, não surta, tá? Mateus Trindade Não te enfrente pelo medo, talvez alguém nem se assuste com você Olha o bom malandro, seja um bom malandro Um, dois, um, ladrão, ligeiro, o bom malandro sobe o morro no desespero Outra vez, vai vendo o que a justiça fez, cabe a nós um devoto e você Covarde profano, jogou o sorriso do menor no outdoor americano Mesmo assim, o bom malandro segue como pode, em casa, no bote, com bloco ou sem bloco O bom malandro não leva sacode, ninguém deve julgar um meliante réu culpado São milhões de culpados, sistema mostra sim, mas passa tudo a TV a cabo Fechando os olhos do pobre, favelado, seu tapete pode ser puxado Eu, um bom malandro, tô ligado que espinho de aço Não é família dentro do barraco, eles te veem de cima do terraço De longe eu posso ver o bom malandro, não quer ver o seu fracasso O sangue bom que não some no tempo, meu tio carlo acompanhei Josemi, lembrei por tudo que eu sei, rei, nego boy, onde estão vocês? Um bom malandro manda um salve outra vez Um bom malandro, respeita a vida como for Um bom malandro, respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro, seja um bom malandro Talvez alguém, talvez alguém, não te enfrente pelo medo Talvez alguém, nem se assuste com você Olha um bom malandro, respeita a vida pelo amor Talvez um bom malandro, seja um bom malandro Hoje me lembrei do bom malandro que as drogas e o sistema levou também Considerei, não me espelhei Sei o que sei, porque não viajei Simplesmente não tirei ninguém Até o mestre do sou, presenciei Vim, boas conquistas, é o que sempre desejei pra mim Quem quiser que vai correr atrás O bom malandro um dia disse assim Subiu com a lata na cabeça, sem nem diz que irmão Televisão que não é sua, deixa quieto o ladrão Compromissão que é isso, faça chuva, faça sol Como eu permaneço nisso, planaltina me é quebrado O bom malandro assiste isso, deixa quieto cuspir no prato O que comeu pelo que eu sei não é certo O bom malandro nunca faz correr ele errada Pra ele não pega nada, o punho treme nada Muda vista a bermuda, não se assusta Viver na papuda, me escuta É melhor ficar na rua com os olhos vermelhos Cai de joelhos, pede adeus Uma proteção, sei lá Se recusou a traficar Como pode ver a mãe chorar A molecada passando fome Eis a lei do homem O bom malandro só sofre, nunca morre Permandece sempre nobre Um bom malandro, respeita a vida como for Um bom malandro, respeita a vida pelo amor Olha, um bom malandro Talvez alguém, talvez alguém não te enfrente pelo medo Talvez alguém nem se assuste com você Olheu um bom malandro Beiju um bom malandro Seja um bom malandro Je l'ai olé com le fun Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu faço pose, dá o zoom no close Eu tô cheio de money, mas me neutro doce Os flash eu faço pose, dá o zoom no close Isso vira a lata, gravizão batendo Eu tô maltratando a lata Eu tô cheio do ouro igual o baú dos pirata Eu tô se rasgando os invejos A união faz a força e essa é minha exatela Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um Empina a bundinha na garupa da Rio Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um Mas empina a bundinha na garupa da Rio Hoje tu tá comigo, descongela o coração Vai se sentir bandida no carona do apalão Hoje tu tá comigo, e dela eu sou fã Vai se sentir a top no banco da caravan Eu tô cheio de money, mas me neutro doce Os flash eu faço pose, dá o zoom no close Eu tô cheio de money, mas me neutro doce Os flash eu faço pose, dá o zoom no close GTI deboche BG Mateus Trindade Diga aí Joe, que a quebrada tá de boa por enquanto Mas na humildade é nóis que zoa A malandragem sempre à toa Nesse vidão a gente aprende, né não? Cai uma vez, quer é ver cair de novo, meu irmão Só na fé, desistir, nem pensar Sai pra lá, tamo aí Onde nego pega a fama disso, toca moleque Mas vagabundo, malandro Conhece um pouco disso É na fumaça ou na farofa Desconece o compromisso Então deixa pra lá, mas dá um, dois As conversas vem depois, não acredita Curte aí, tipo assim, moleque Mas de pó toca por pó toca Mãe, tô chumbo rola, mãe que chora As puta gosta, então sai fora, não demora Que a quebrada cobra, falha Madrugada na calada, não dá nada É, fazer o que? Se apertar o pereguê Pode correr, mas os malucos vai dizer Um modão desse tamanho Tô frico que foi pequeno É, mas não tem como fugir Já acostumei com isso aqui Sou descendente do cerrado Malogueiro, mal causado, é nóis Já ouvi, foi muito esse dizer Chumbo que se troca, não dói Mas tem que ser, mas tem que ser Com tiroteia, bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados, o nego voa Cunda de mosca, morre à toa Com tiroteia, bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados, o nego voa Cunda de mosca, morre à toa Poder sair, poder curtir Um frevo pra nós aqui Os pinga ruim não cola Fica aí com seu pininho Pra se queimar daqui pra ali Nada contra esses bagulho aí Mas já se foi meu tempo Pode crer, de ouzinho vou me sair Porque os cabrito aqui pode subir Zum, zum Não te falei, essa peca sai do meio Corre, corre, se embora Sai fora na história Não tá nem aí pra quem que é Se é louco ou se não é Minha parte eu sei quem é Tipo o vozinha falador Eu sei quem é Tira os olhos, seu zoião Mas não tem vez pra tu não Eu tô na fé, tô vivão Sabadão Esperto no parangolete que ser É só levando chique Tocada pra prender Sem ter como defender Os molequinhos já somou As vagabunda sobrou Daquele jeito se pã Mas quem sabe da manhã Já tá acabando, ó Graças a Deus não tô só Vou me sair do voo Zum, zum Mas só pra nós aqui Zum, zum No tiroteio a bala zoa Zum, zum Mas seu amigo cospe chumba, é Zum, zum Eu tô na fé, zé Zum, zum No tiroteio a bala zoa E vive mais quem tá de boa Zum, zum E pros dois lados o nego voa Zum, zum O na de mosca morre à toa Zum, zum No tiroteio a bala zoa Zum, zum E vive mais quem tá de boa Zum, zum E pros dois lados o nego voa Zum, zum O na de mosca morre à toa Zum, zum Tchau Tchau Mãe, não dei valor pro teu sonho, sua luta De poma na minha mão, sorriso formatura O ar, vida, é o GTI de Boche Não chuta, tá? Ben J Matheus Trindade Quando chorava vendo a panela sem almoço Vendo a laje cheia de coceira Boa fruta podre que era obrigada a catar na feira Enquanto você juntava aposentadoria e esmola pra não ter despejo Eu tava no bar jogando bilhar, bebendo conhaque Bêbado eu era o ladrão De traca e escopeta Com a mãe implorando comida Na porta da igreja Todo Natal você sozinho na balada Bancando vinho, farinha pras minas da quebrada Desculpa mãe pela dor de me ver fumando pedra Pela croque na gaveta Pelo gambé com a mão da janela Desculpa mãe por te impedir de sorrir Desculpa mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Desculpa mãe por te impedir de sorrir Desculpa mãe por tantas noites em claro triste sem dormir Desculpa mãe pra te pedir perdão Infelizmente é tarde É tarde Só restou a lágrima e a dor da saudade Quantas vezes no presídio me visitou No domingo Rolacha cigarro nunca faltou Vinha de madrugada Sacola pesada Pra ser revistada pelos porcos na entrada Rebelião Você no portão Temendo minha morte Sendo pisoteada pelos cavalos do choque Eu prometi que dessa vez tomava jeito Tô regenerado ouvir seus conselhos Uma semana depois Eu na cocaína Cala a boca velha Sai da minha vida Eu vou cheirar, roubar, sequestrar Não atravessa meu caminho Senão vou te matar Saí pra enquadrar o mercado da esquina Troquei com segurança Tô meio na barriga A polícia me perseguindo Eu quase pra morrer só tua porta se abriu Pra eu me esconder Desculpa, mãe Vou te impedir de sorrir Desculpa, mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa, mãe Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde Desculpa, mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Desculpa, mãe Desculpa, mãe Os gambé vigiando Pronto, socorro Eu na cama Delirando Quase morto Ferimento Ardendo Coçando Infeccionado A solução foi o farmacêutico do bairro Que só veio por você, com certeza A heroína A heroína que pediu esmola No busão Com a receita Deu comida na boca Comprou todos os remédios Sonhou com emprego Mas o diabo me quis descarregando ferro Aí eu dei soco Chute Bati com tanto ódio Preciso fumar Vai mãe Dá o relógio Velha Doente Desafiando a madrugada De porta em porta Alguém viu meu filho Tô preocupada Fim de semana Foi farinha Curtição Só cheguei hoje De prêmio Te trombei nesse caixão Um vizinho ligou Que foi ataque cardíaco Morreu na rua Atrás da merda do seu filho Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro Triste sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa mãe Desculpa mãe Só restou a lágrima E a dor E a saudade Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro Triste sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa mãe Desculpa mãe Só restou a lágrima E a dor Na saudade Na saudade Música Música J. Mateus Trindade Bote Que eles veem quem mora aqui Descalço mesmo, sem nada, a vida é só pedir De esmola em esmola, a procura do pão Viram lixeiras de cabeça pra baixo, meu irmão Quantas vezes eu sonhei com isso aqui Que pesadelo, dá um tempo, espera aí Hoje eu tô de boa com amigos inimigos Pra garantir a minha ideia, ainda fiz assim Mãe, guarda esses revólveres pra mim Pra onde eu tô indo hoje, não vou mais precisar Com eles, nunca mais, vou atirar Quero ficar de boa, nada de coçar, puxar Sonhe bem, pense bem, ajude alguém A noite é fria, seu doutor você não vem Na perna uma ferida de carne e cua Você não liga porque a vida não é a sua Sonhe bem, pense bem, ajude alguém A noite é fria, seu doutor você não vem Mas um corpo endurecido achado ao léu Um anjo o levou pra porta do céu Bate, 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 meu portão do céu 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 Dona preza, aquela ali já tá na cola Que é igual reza, tô aí, tô de rocha Tô fazendo nada, dá gelo Eu tô ligado, é aquela safada Ela é demais, todo mundo tá de olho nela Uma tanquinha socada no rabo, sequela Espalha seu nome pra todo mundo, Estela Rapaziada já sabe que é mais uma fela Da puta que truta, armou o bote certo Só que eu tô fora, eu tô mais esperto De rocha você não vai nem acreditar Casinha armada, já vai começar No alquimento, o otário rolando o easy E a vagabunda começa o striptease Porta arrombada, pipoco, cobrinho com véu Mas um anjo o levou pra porta do céu Porta arrombada, pipoco, cobrinho com véu 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 Ele vê, fica esperto, movimento, conhecer, sempre fez protegido, um cão durão fudido, 3 PM, colete, a prova de bala, um tiro, 5 bandido, troca um tiro com os PM, a gente fica no meio, meu filho treme, eu o abraço, eu sou o seu colete, uma bala acerta minha perna, cacete, revidei por dois lados, pode acreditar, seiquei meu ferro, mandei as quinze, safado, meu sangue cobre meu filho como se fosse um véu, um anjo nos levou pra porta do céu, bate, 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 na 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 porta do céu, Música Música GTI de Bosch, DJ Matheus Trindade, Ela cola com os caras, banda e esqueceu o que é amor, rodada na chola, muda, ela é banda, voou dela, eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã, é dia e noite no frio, ela cola com os caras, banda e esqueceu o que é amor, rodada na chola, rodada na chola, muda, ela é banda, voou dela, eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã, é dia e noite no frio, dela eu sou fã, mas ela é fã do cara errado, malvado, que tem um carro bem louco, tem vários quilos, mocado, que nunca a tratou bem, só a tratou como puta, que só pega ela no quarto, na posição Kama Sutra, Ela nunca olhou pra mim, ela nunca deu isto, eu não sei porque que eu sou fã, daquela vadia, na chola, muda, ela cola, pra fumar e pra cheirar, coração de vagabunda, bate em outro lugar, Ela cola com os caras, banda e esqueceu o que é amor, rodada na chola, muda, ela é banda, voou dela, eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã, é dia e noite no frio, Ela cola com os caras, banda e esqueceu o que é amor, rodada na chola, muda, ela é banda, voou dela, eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã, é dia e noite no frio, Fã da noite vira noite, a mina topa tudo Cocaína, rupina ao fim da noite com os vagabundo Trabalhador ela não quer, só recebe fim do mês Moleque, banda tem dinheiro pra bancar toda vez Que ela quer? Big Gay Que ela quer? Mixer Que ela quer um motel chique pra fingir que quer gozar Que que ela quer? Comigo não tem um estilo amarelo Nunca nem pensei em comprar uma 380 Ela quer um cara mal que já puxou cadeia aqui Vai matar pra ela um dia Quem ela odeia dela, eu sou fã Mas eu sou certo, o cara errado é bom pra ela Come e fala mal, não chupa bem essa cadela Cola com os caras, banda e esqueceu o que é amor Rodada na chola, muda ela, é banda voou dela Eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã É dia e noite no freio Ela cola com os caras, banda e esqueceu o que é amor Rodada na chola, muda ela, é banda voou dela Eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã É dia e noite no freio Ela cola com os caras, banda e esqueceu o que é amor Rodada na chola, muda ela, é banda voou dela Eu sou fã, ela é banda, mas dela eu sou fã É dia e noite no freio Ela cola pros carabando e esqueceu o que é amor Rodada na chola muda, ela é banda voou dela, eu sou fã Ela é banda, mas dela eu sou fã É dia e noite no freio Música Uai vida, é o GTI deboche, não surta, tá? B.J. Matheus Trindade Boss 10 horas da noite, vou sair fora, amanhã não demora, é o sistema que eu gosto Eu tô em cima, com 8 mano envolvido e 3 mina, a firma trabalha é correr e é adianto E o lugar certo é um banco, Bradesco, HSBC, o Itaú, tudo no esquema Eu vou, 15 pra 6 da manhã já tô alerta, as mina no esquema também já tão esperta Deixaram a mensagem no meu celular, tudo em código pra não atrapalhar Saí de manhã cedo sem chamar atenção, cheguei no local cumprimentando os irmãos Tomei um café e fumei um pra relaxar, fiquei com os mano esperando a hora cá Os mano nos colete, a prova de bala, eu meti uma touca preta escondendo a cara Saímo da sul em direção a zona norte, direto pra Guilherme Corte A cada avenida um sinal de tortura, toda hora vejo várias viaturas O GTI azul com 5 mano é suspeito, assim eu vejo os mano, eu tô no monza preto Puta que pariu, os homens tão do outro lado, se vir na nossa agora vai ficar embaçado Cheio de flagrante, armado até um dende, a gente segue em frente Liguei meu mano que tava do meu lado, que tava tudo bem que os homens tinham vazado Vestido sempre alerta, é o certo, é sempre bom tá esperto Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Para um pouco, penso, reflito, pressentindo um momento de risco Mas o medo não me abala, não domina, mesmo que abale eu tô em cima O sangue frio de São Paulo não nega O medo é constante, mas ladrão não se entrega A vida é loucura, é um 5-7 consciente, distribuído em vários pente Três mina e uns mano já vão partir pra dentro, só pra filmar o movimento A abertura do cofre tem horário programado, mas o gerente vacila, eu tô ligado Não reage, ninguém é louco, vacilou, levou pipoco Aquela segurança nem vai dar pro cheiro, vai ficar de joelho 11 e 15, movimento normal, contagem regressiva, hora S, o mano avisa 11 e 17, tudo no esquema, a gente entra em cena Porta automática, detector de metal, circuito interno de filmagem É mal, ação rápida pro tempo não passar, senão a garra pode chegar É fogo no pavio, os mano invadiam E o sistema é o banco do Brasil Quem der bobeira vai pra casa do caralho A vigilância de oitão tem vários Dentro da agência, pânico total A gente controlando o sistema normal Aqui ninguém vai atirar em ninguém Mas por enquanto todo mundo é refém Vai quatro mano recolhendo dinheiro Eu e três mano no pente, controlando os clientes Já tinha desarmado, quatro vigia Tinha um escondido e a gente não sabia Um cuzão passou na frente, olhou pra dentro Estranhou o movimento, correu em direção a uma viatura Vamos sair fora, vamos dar fuga Os malote no esquema, tudo preparado Mas o vigia é escondido, tá armado A gente na fuga, ele acertou na minha costa Não vou resistir, cai Os mano acertou o vigia, vamos em frente Eu ainda tô consciente Aranha rápido, no gol GTI Tá me tirando daqui Mais um minuto e uma pá de viatura Tá vindo na seca, na nossa captura Velocidade alta, fuga, correria Em destino a periferia Tô chegando na emergência do hospital Meu estado se agrava, tô ficando mal Já é tarde, não vou resistir Morri Ladrão não pode vacilar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto